A história de hoje começa com a Eva olhando pela janela do seu apartamento em Nova York. Ela vê uma explosão ao longe e chora ao ver a destruição da cidade. Seu namorado Sam a arrasta para fora do quarto. Enquanto descem as escadas, muitas pessoas já estão se apressando para sair do prédio. Ao verem a explosão de fogo do lado de fora do prédio, todos correm para o porão. O superintendente do prédio, Mickey, tenta impedi-los, mas por sorte eles conseguem abrir caminho. Oito residentes chegam ao porão. Após ligar a luz, o Mickey estabelece as regras, deixando claro que estava no comando. E adverte que eles não devem abrir a porta para evitar de radiação entrar. Uma mulher chamada Marilyn tem uma filha que se chamava Wendy e fala para o Mickey que ela não quer ficar ali. O Mickey diz a ela que se ela sair dali, o seu rosto vai derreter e seu cabelo vai cair. Quando um homem careca chamado Delvin pergunta sobre o plano do Mickey, ele responde sarcaticamente que só quer ficar no seu próprio abrigo. O Delvin tenta pedir ajuda pelo rádio, mas não obtém resposta. Enquanto observam, a Eva vê uma sala trancada e pergunta ao Mickey o que tem lá dentro. O Mickey diz que essa é a sua sala e que ninguém pode entrar, exceto ele. No entanto, Josh e seu amigo Bobby tentam abrir a porta. O Mickey pega um machado e aponta para o Josh para impedi-los. O Mickey lembra a todos do que aconteceu quando os Estados Unidos lançaram a bomba em Nagasaki, dizendo que aqueles que morreram na explosão foram os sortudos, pois os sobreviventes tiveram que viver com tumores e deformidades causadas pela radiação. Após alguns dias, o Josh reclama que ele só come feijão o tempo todo. O Mickey lembra ele que é ele quem está fornecendo abrigo e comida aqui. O Sam estava assustado e expressa suas dúvidas sobre confiar no Mickey para mantê-los vivos. A Eva e os outros tentam acalmá-lo, mas o Sam continua gritando. Então o Mickey os bofeteia. De repente, eles escutam um estrondo acima deles. Algumas pessoas pensam que é uma equipe de resgate, mas o Mickey estava bem cauteloso quanto a isso. Então ele pede ao Delvin para apagar a luz. Eles encaram a porta intensamente quando pessoas de fora quebram a fechadura. Quando a porta finalmente se abre, soldados entram apontando suas armas. Um deles pega o Andy e a coloca em uma cápsula de isolamento. Enquanto dois homens retiram a criança do abrigo, Amarelin os persegue, mas um soldado a derruba. O Bob joga uma mesa no soldado para distraí-los e diz aos outros para correrem enquanto um soldado encontra a Eva se escondendo no banheiro. Rapidamente o Delvin chega e os atinge repetidamente com um cano de metal. Em outra sala o Mickey consegue derrotar outro soldado e pega a arma dele. Depois de pegar o rifle do homem, o Mickey atira nele e sai da sala para ajudar os outros. Então outro soldado aparece na sala onde os outros estão se escondendo enquanto ele dispara sua metralhadora automática. O Mickey chega e atira no tanque de oxigênio que estava lá. Enquanto o Delvin e o Mickey trancam a porta, Josh e Bob colocam o Adam para ver o ferimento de bala. Enquanto a Eva trata o ferimento do Adam, o Delvin assegura o Josh que o seu irmão ficará bem, pois a bala não atingiu uma artéria. Quando o Delvin remove o traje do cadáver, o Mickey suspeita que os árabes estão por trás do ataque nuclear. O Delvin então tira o capacete do cadáver e descobre que o soldado é asiático. Ele pergunta sarcasticamente ao Mickey se os culpados são norte-coreanos. Marilyn de repente começa a rasgar a fita na porta para sair e encontrar a Wendy. Então ela descobriu que os soldados a drogaram e a colocaram em um quarto de armazenamento. O Delvin conta a todos que ouviu a unidade militar dos soldados no rádio e eles tem sotaque americano. O Mickey diz para ele desligar, desconfiando de que se comunicar com o exterior atrairá os soldados para sua localização. O Delvin percebe que o Mickey estava escondendo salsiches no bolso e pede a ele para entregar a comida. O Mickey admite que escondeu algumas coisas no seu quarto e diz que tem o direito de fazer isso porque o abrigo é seu. Quando a Eva leva a comida para Marilyn, ela ainda estava lamentando o sequestro da Wendy. A Marilyn diz a Eva que a Wendy é a única que faz ela ser uma boa pessoa. Rapidamente, eles instigam o Mickey a usar o traje que os soldados usam para ver o que estava acontecendo lá fora. Mas o Mickey estava com medo de não voltar mais. O Mickey sugere deixar o Josh ir porque ele certamente voltará por conta do Adam. Quando o Josh veste o traje, a Marilyn pede a ele para trazer a Wendy de volta. Quando abre a porta, descobre que a área foi coberta com um plástico. Ao caminhar pelo túnel de plástico, o Josh descobre que estava conectado a um laboratório. Ele explora cuidadosamente o laboratório e encontra algumas crianças em cápsulas de isolamento. Suas cabeças estão raspadas e seus olhos estão fechados com fitas. Então, ela encontra a Wendy e tenta acordá-la. Mas um homem percebe que o Josh não faz parte da equipe deles. O homem puxa um tubo de tanque de oxigênio do Josh. E o Josh foge rapidamente quando vê dois soldados o perseguindo. Ele atira neles e consegue acertar ambos. Ao retornar, o Josh conta aos outros que há um laboratório lá fora, mas ninguém sobreviveu. Quando vê a Marilyn, ele balança a cabeça para dizer a ela que a Wendy se foi. De repente, escuta um barulho e vem faíscas voando pela porta. Mas em vez de arrombar, as pessoas lá fora soldam a porta. Depois de alguns dias, o Josh percebe que sua saúde estava se deteriorando devido à exposição da radiação. Os cadáveres dos soldados mortos também começam a apodrecer e emitir um cheiro ruim. O Mickey diz a eles que eles não devem deixar os cadáveres apodrecerem. E lembram a eles de um time de rugby que sobreviveu após a queda de um avião comendo seus amigos mortos. Ele pega o machado e ordena que o Bob pique os corpos e o jogue no tanque séptico. Antes de começar, Bob diz a si mesmo que é como cortar lenha. Todos escutam o Bob gritar no abrigo enquanto corta os corpos. Depois de embrulhar eles, o Mickey ajuda ele. Durante um dia, o Aiden conta ao Josh que sonha com a sua mãe. Mas o Josh diz a ele que não se importa porque não é a mãe dele. Eles forçam a entrada no quarto do Mickey, onde a Eva vê recorte de jornal sobre ataques terroristas e uma foto do Mickey quando ele trabalhava como bombeiro. Quando o Mickey chega, o Delvin diz a ele que o quarto não estava mais fora dos limites pra eles. Enquanto os outros assistem a um DVD, o Mickey, Bob e Marilyn brincam em outro quarto juntos. E depois, a Eva passa pelo quarto da Marilyn pra trazer maquiagem pra ela. A Eva oferece pra escutar a Marilyn se ela quiser falar sobre a Wendy. Mas a Marilyn dispensa ela na hora. A Marilyn sugere a Eva que durma com outros homens pra manter a cabeça fria. A Eva fica irritada com a sugestão, então ela sai do quarto. Como os suprimentos estão quase acabando, eles perguntam ao Mickey se ele tem mais comida. O Josh percebe que o Mickey é o único que não perde peso, então ele estava muito desconfiado de que o Mickey estava escondendo algo. O Josh pede ao Adrian pra arrombar a porta, mas o Adrian mostra a eles que não tem muitas opções, porque a porta estava soldada. Durante um dia, o Delvin traz uma arma de choque e se esgueira pro quarto do Mickey. A Eva, que vê o que estava acontecendo, decide segui-lo. Logo, o Delvin vê o Mickey saindo de um quarto escondido e o ameaça pra que ele abra o quarto. Quando entram no quarto, o Mickey tenta derrubar a arma de choque da mão do Delvin. O Mickey consegue pegar o rifle e atira de fato no Delvin. A Eva corre imediatamente pra fora do quarto pra chamar os outros. Quando as pessoas veem o Mickey, ele afirma que matou o Delvin em legítima defesa. Mas eles se recusam a acreditar no Mickey, então o amarram. Após tentativas frustradas de entrar no quarto escondido, o Josh pede a Eva que lhe dê o rifle. Mas a Eva joga a arma no tanque séptico, na latrina, pra que o Josh não atire no Mickey. O Bob e Josh se revezam atingindo o Mickey enquanto pedem a combinação, mas o Mickey se recusa. Rapidamente, o Josh começa a cortar o dedo indicador do Mickey, enquanto a Eva, Sam e Adrian assistem horrorizados. Quando o Josh ameaça cortar o polegar, o Mickey cede e diz a combinação. Ao entrar no quarto, encontram mais comida e água. Enquanto comem, o Josh insulta a Marilyn e pede pra ela vestir roupas, pois ele não consegue comer enquanto olha pra ela. Quando o Sam oferece a sua jaqueta a ela, o Bob zomba dele e pede pra Marilyn deixar cair. O Josh volta sua atenção pra Marilyn e continua insultando ela. A Eva defende, mas a Marilyn pede a Eva que cale a boca. Então a Eva deixa o quarto frustrada. A Eva vai até a porta e tenta abri-la. O Sam a consola e tenta se aproximar, mas a Eva o afasta. O Josh e o Bob se tornam mais sádicos em relação a Marilyn a cada dia. Durante um dia, a Eva testemunha o Bob atacando a Marilyn, enquanto puxa um cinto amarrado ao redor do pescoço dela. Em outro dia, o Bob traz o Mickey, Sam e Eva e diz a eles que tem que assisti-lo. Em seguida, pede a Eva pra ir com ele pro quarto deles, pois o Josh quer vê-la. Quando ela chega, o Josh diz a ela que ela precisa racionar comida e água pra eles, pois só dará mais se receber alguém em troca. O Adrian expressa sua discordância com o que o Josh estava fazendo e pergunta se ele também planeja cortar a ração dos outros. Enquanto a Eva alimenta o Mickey, ele revela que tem outra arma em um quarto escondido. A Eva força o Sam a pegar a arma, mas ele diz que o Mickey é mentiroso e compulsivo, e ele não quer provocar o Josh e o Bob. Em seguida, ele vai pro quarto do Josh pra negociar com eles. A Eva tenta falar com o Sam, mas o Josh a força a jogar verdade o desafio. Então o Josh pergunta a Eva se ama o Sam. A Eva diz que sim. O Josh então o obriga a fazer uma pergunta, e ela pergunta se o Josh gosta de torturar o Mickey. O Josh diz que não, mas admite que precisa fazer isso. Em seguida, desafia o Sam a entregar o machado a ele. O Sam vai ao banheiro e aponta o machado pro corpo, mas não tem coragem. Então, o Josh ameaça quebrar o braço do Sam, a menos que a Eva faça a tarefa. Relutantemente, ela levanta o machado e o golpeia. À medida que a condição física do Josh piora, ele decide raspar o cabelo. Ele também raspa a cabeça do Bob e diz que agora são irmãos. Quando a Eva pergunta ao Mickey onde ele guarda a arma, ele diz que estava escondida em uma lata de café vermelha. Ele também diz que pode sair do local por um cano de esgoto, mas terá que passar por risos dos humanos pra sair. Então a Eva vai ao quarto do Josh e vê a lata vermelha. Mas os dois homens começam a assediá-la. Ao tentar escapar, ela descobre que a Marilyn já estava morta. No caminho de volta pro seu quarto, encontra o Adrian e conta a ele o que aconteceu com a Marilyn. A Eva percebe que seu cabelo estava caindo e percebe que estava doente. Então, ela decide desligar a eletricidade e convence o Sam a pegar a arma. Quando o Bob reclama da eletricidade, a Eva corre pro quarto do Josh enquanto o Sam o distrai. Depois de chegar ao quarto, a Eva seduz o Josh e o leva pra outro quarto. O Sam fingirá o banheiro e tenta abrir o quarto secreto, mas o Bob revela que mudaram a combinação. Ele diz que estava com fome, então o Bob aproveita a oportunidade pra ignorar o corredor, onde o Sam ameaça atirar no Bob. A Eva diz ao Sam pra dar a arma do Adrian, enquanto o Josh e o Bob zombam dele. Quando os três puxam o gatilho, o Sam fica irritado e atira no Adrian. O Bob pega a arma, enquanto o Josh espanca o Sam. Inicialmente, o Bob aponta a arma pro Sam, mas de repente a vira pro Josh. A Eva pega a tampa da lata e corta a garganta do Bob, antes que ele puxasse o gatilho. O Josh solta a Eva e tenta consolar o Adrian, que estava morrendo. Quando a Eva acorda, corre pro Mickey e o liberta. O Josh corre na direção deles pra atacar, mas o Mickey atira no Josh, atingindo no estômago dele. O Josh caminha lentamente até o seu quarto, pega uma lâmpada de óleo e o Mickey o segue. Quando o Mickey pergunta ao Josh se ele estava orgulhoso do que fez, o Josh quebra a lâmpada no chão e se incendeia. O Sam rapidamente se levanta e ajuda o Mickey, que estava tentando desesperadamente apagar o fogo. Enquanto a Eva corre pra sala segura, o Mickey decide deixar o fogo queimar e a segue. A Eva se tranca no quarto e veste rapidamente um traje de soldado. Enquanto isso, o Sam e o Mickey imploram pra que a Eva abra a porta. Depois de colocar comida e água em uma bolsa, a Eva quebra o vaso sanitário e sai pelo tanque. O Mickey suplica pra Eva não os deixar morrer, mas ela os ignora e vai pro cano de esgoto. O Mickey finalmente desiste e se senta perto da porta, enquanto as chamas envolvem o local. O Mickey sorri ao olhar pra uma foto dele e da sua esposa. Depois de espreitar pelo resíduo humano que tinha ali, a Eva sai e vê a destruição causada pela explosão. Ao olhar pra distância, ela só vê mais e mais destroços, sem sinal de sobrevivência ou outros lugares habitáveis. Então, tudo é finalizado.